Música Novembro de 2005, Curitiba, Paraná Presado professor Orlando, há alguns meses atrás enviei alguns e-mails para o senhor através do site, demonstrando meu interesse pela doutrina católica, principalmente através das obras de Santo Tomás de Aquino. Na época, o senhor até me convidou para assistir uma série de palestras em São Paulo, mas infelizmente eu não pude comparecer. Lendo as últimas notícias do site, me alegrei por ver que o senhor virá a Curitiba. Gostaria de desde já receber informações de como participar das palestras. Aproveitando a oportunidade, gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito da Opus Dei. Peço isto porque nas últimas semanas passei a frequentar o Centro Cultural Universitário. Na verdade, apenas assisti a algumas pequenas palestras feitas pelo padre de lá, o qual também agora está sendo meu diretor espiritual. Sinceramente, já ouvi muitas críticas a respeito da Opus Dei, mas posso dizer, pela pequena experiência que eu tive, que parece se tratar de um verdadeiro reduto da ortodoxia. Miss em latim, padres de batina, ensinamento moral tradicional, devoção à Maria e direção espiritual. Isto é, padres realmente preocupados com a vida espiritual dos fiéis. Em meio ao caos que temos que contemplar a cada dia dentro da igreja, a Opus Dei me pareceu permanecer fiel à tradição e, ainda por cima, ter prestígio dentro da igreja. Pois, pelo que eu sei, ela teve grande apoio do Papa João Paulo II e, agora, igualmente, do Papa Bento XVI. Até mais, Pax Domini. Muito prezado, salve Maria. Fico bem contente com a possibilidade de vir a conhecê-lo. O Opus se apresenta como muito tradicional e, assim, arrebanha muitos moços excelentes. Mas, depois, lá dentro, as coisas mudam. O que faz o Opus no Brasil? Nada. O que recolhe o Opus no Brasil? Dinheiro e almas. O dinheiro, a Opus usa. As almas também. Você leu o livro de Jean Laouande, que acaba de sair sobre o Opus? Seria interessante que o lesse, embora o Laouande se revele um liberal e contrário ao que o Opus tem de bom. Mas o que assusta no Opus é sua contradição profunda. Lá dentro, é só missa antiga. Fora, é missa nova. Lá dentro, é saia obrigatória para as mulheres. Fora, é calça comprida. Obriga-se a usar silício e se permite o palavrão. O padre reza o breviário e, em público, leia o livro do Laouande na página 164. Ao ler o livro do Laouande, fiquei impressionado como o Opus parece a TFP. O Opus é uma TFP que deu certo, monetariamente e politicamente. Mas, como a TFP, lá existe um método semisecreto que arrasa as almas e produz, como testemunha o Laouande, muitos problemas psíquicos. Laouande mostra como se empregavam lá dentro manobras para enganar até o Papa João Paulo II e, como mesmo lá dentro, se acredita bem pouco na santidade de El Padre. E se você disser ao padre que vai assistir a uma palestra minha, imediatamente ele vai proibí-lo. O Opus é exclusivista. É só ele. Parece que se identifica com a igreja, como a TFP. Reze e espere. Eu rezarei por você e o esperarei em minha palestra dia 17 em Curitiba. Um forte abraço. Incórdia e Esosemper. Orlando Fedeli.